Música Baile dos Engenheiros Oferecimento Fios e Cabos E Casa das Tintas Oswaldo Claudino E quem está comemorando aqui é a Nani Nani, como é que está a festa para você? Casa ótima, como sempre, vários engenheiros são os melhores E o Carlos, está gostando da noite? É uma noite legal, bem diferente, estou gostando, joia Legal, boa festa para vocês Legal, legal, boa festa E quem já está comemorando aqui nessa festa Porque organizou muito bem, certinho, né? É o Fernando, diretor social Fernando, uma festa aí com todo o tradicionalismo Que tem qual o maior objetivo? O objetivo da EAV sempre foi integrar os seus associados A organização começa normalmente no mês de março A posse da diretoria é no mês de janeiro ou fevereiro Mas já começa pensando no bairro Nós temos que procurar primeiro o local Temos um acerto com o Clube de Cacetira Dias Velho Para mais três eventos Após se achar banda, a gente começa a pensar no que vamos fazer para chamar os associados E aí assim, os associados convidam seus clientes e parceiros para participar, é isso? Sim Sempre tem essa... como é que eu vou dizer? O baile interage com os associados e também com os parceiros dos associados e amigos da EAV Tu pode perceber que nem todos os presentes são engenheiros ou membros da EAV E sim convidados que nesses 20 anos de história participam da fase do baile que ele é hoje Sim, as pessoas que não vieram esse ano, que se programem para o próximo ano então? É, a gente espera que vejam o que é o baile e não se acanhem e ano que vem participem Sempre temos 90 mesas, então temos vagas para 360 pessoas Bacana, olha, parabéns pelo evento, tá? E obrigada pela participação Música A gente também está festando aqui, o Elielson que já foi presidente da EAV, já foi diretor social Uma festa maravilhosa, né Elielson? Mais uma festa, essa festa que tem feito há 20 anos a EAV, a gente tem procurado aprimorar a festa E graças a Deus, mais uma festa que está dando maravilhosa convivência familiar Os profissionais se congraçando todos Legal Elielson, e você Daniela, está gostando da noite? O baile está bem divertido, animado, e eu espero que todo mundo goste Legal, boa festa para vocês, tá? Legal, boa festa É pra você, sonha mais um doente E aí, é pra você, sonha mais um doente É pra você, sonha mais um doente É pra você, sonha mais um doente Mais um edificante, mais um edificante Mais uma carta, assim que é estrela Mais uma guitarra, você parou Toda a sua mãe na América Estão com a missão, estão com a missão Não dá por mim, não quer dizer Obrigado, não quer dizer As suas mãos sempre acima do mundo Até lá, vamos lá! O programa em alto estilo vai ficando por aqui Obrigada pela sua companhia Um beijo e até quarta que vem No Pet Shop Boltecão você encontra tudo para seu animal de estimação Rações, casinhas, brinquedos, produtos de higiene, roupas e os mais diversos acessórios Tudo isso com o melhor serviço de banho e tosa da cidade Ligue para nós, buscamos seu animalzinho em casa Pet Shop Boltecão, Avenida Oscar Marcelo, 700 Fone 3522-0960